a minha cliente em 48 horas, senão você vai para uma prisão federal tão barra pesada que quando sair de lá, vai precisar da ajuda para chegar à ambulância. Fui clara? Sabe, advogada, uma senhora é repugnante quando faz ameaças. Consegui. Nossa posição. Acabamos de cruzar o cabo submarino. Quanto tempo? É difícil dizer. 36 horas, talvez 48 horas. Agora temos que procurar a caixa de conexão lá embaixo. E quanto ao problema de Miami? Eu mesmo vou cuidar disso. Ah, sim. Coronel Kazaak, o homem da KGB que não matou uma advogadazinha de segunda classe. Por isso, seu país foi à falência. Vamos mostrar como se faz. Sai, sai, sai da frente. Sai, sai, sai. Deixe alguém que não fale russo mostrar como se usa um computador. Ah, departamento. de trânsito da Flórida. Catrine McQueen me dá o mapa. Detalhar. Muito bem. Procurar o ovo. Tá bom. E aí, vamos lá. Já vamos lá.